O que é que eu tô comendo? 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 Boa tarde, mais uma vez aqui na Skydive Boituba. Tudo bem? Tudo bom, cara? Tranquilo. Eu sou o Polato, e esse rolezinho aí você vai ter que fazer comigo. Ih, fazer o que? Morri então. Não tem jeito, né? Vamos aí, né? Vamos aí. Já que tá no inferno, abraça o capeta. O melhor que você bebeu é só o Gui. Deixa ele cair bem. Não, eu tenho mulher e filho, hein? Pelo amor de Deus. Eu não tô preocupado com ele. Ele tá preocupado comigo. É isso aí, Biratão. Foi esse macacão. Nós estamos em 15 minutos. Tô louco. Pera aí. Cadê o Biratão, cara? Esse é o José Reginaldo. O Biratão é o próximo que foi lá pedir pra soltar comigo. Aquele que morreu. Agora é o seguinte, né? Vai ter que ter uma emoção a mais porque eu errei seu nome na segunda parte da filmagem. a primeira eu fiz certinho. Beleza? Maravilha, vamos lá. Olha a torcida lá, ó. E aí, torcida, beleza? Maravilha. Vamos pro nosso salto. Ponta dos pés da porta do avião. Mãos no seu equipamento. Vai tá lá na barriga aqui, vai ser difícil. Isso. Beleza. Cabeça bem alta. Hora que você perceber que sai do avião. O que você tem que ver? Isso aí, vamos lá. E aí, José? Fechou. Vamos embora? Vamos lá. Vamos fazer meia voltinha só do avião, beleza? Sim, só. É isso aí, vamos lá. Maravilha. 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 Maravilha total. Já foi um. Uhul. Maravilha total. O que é isso? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tô pilotando! Tô aqui, cara! Igual a gente pra carroça, você vê? Puxa pra direita aí! Vou mandar parar e vai trocar! Maneio! Parabéns, José! Parabéns pra você! É isso aí, irmão! Pessoal, adrenalina total é aqui, ó! Bem-vindo ao mundo da Queda Livre! E é isso aí! Caridade boituba! Alegria, dimensão e segurança, camarada! É isso, irmão! Vem pra cá! Vem! Parabéns, garoto!